Sinto som Pancadão Vem comigo Pego a chave do meu carro E pego a estrada Não sei pra onde vou Pensamentos Para no ar Tudo é tão simples A gente é quem complica demais Viva a vida intensamente Que o outro não volta jamais Tudo é tão simples A gente é quem complica demais Viva a vida intensamente Que o outro não volta jamais Deixe o tempo mudar No horizonte Ouço as notícias do rádio A gente é quem complica demais A gente é quem complica demais A gente é quem complica demais Viva a vida intensamente E o outro não volta jamais E o outro não volta jamais A gente é quem complica demais A gente é quem complica demais Entra a vida intensamente mas